Happy, happy, happy! Happy, 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 happy! Guayan, não olhe agora. Mas parece que o Top e a Mel estão vindo para cá. Então vamos cair fora daqui. Você sabe como é que eles são? Acho que agora já era. Não dá mais tempo. E aí, povo? Vão a algum lugar? Não, Top. Mas que cara é essa? Vocês nem ficam felizes quando veem a gente. É que na verdade, a gente estava indo embora mesmo. Não, nada disso. O magrelo aqui disse que vocês não iam a lugar nenhum. É, ou esse magrelo estava mentindo para a gente. O Guayan é tão magro, que se ele pular na frente do ventilador, ele sai voando. Tá bom, pessoal. Foi muito bom falar com vocês. Tchau. Mas aonde você pensa que você vai? Quero falar com você, moleque. Eu vi você conversando com a Fran ontem. O que você acha que está fazendo? Você está tentando virar amigo dela? Eu vi o jeito que você olha para ela. Ela nunca vai querer nada com um menino tão magro com você. Eu sou muito mais bonito, mais forte e muito mais legal do que você. Vê se deixa ela em paz. Você estava falando com a Fran. Sim. A professora me colocou para fazer o trabalho de história com ela. Então agora vocês vão começar a fazer os trabalhos juntos. Eu não sei. Acho que por enquanto vamos fazer só esse de história. Você sabe que ela era minha melhor amiga ano passado, né? Sim, eu sei. Só não entendo. Por que vocês não se falam mais? Eu chamei ela para ir na sorveteira comigo um dia. E ela disse que não podia ir e que não ia sair de casa. Aí depois eu vi ela lá no parque andando de bicicleta com o Isaac. E foi só por isso que eu gostava do Isaac e ela sabia disso. Sem contar que ela ficou muito metida de um tempo para cá, ela se acha a menina mais bonita da rua. Será se a Fran gosta do Isaac? Será se ela tem algum namorado? E aquele pateta do top. Ele não é mais bonito do que El. Ele pode ser mais forte do que... Mas ele é mais feio também. Oi, Ryan. Oi, Fran. Ryan, eu não vou poder ir fazer o trabalho amanhã lá na sua casa. Ah, tudo bem. A gente marca para outro dia. Oi, Fran. Ah, oi, Top. Vamos lá na cantina comigo? Vou comprar umas balas e pirulitos. Você quer? Não obrigada. Eu estou de dieta. Magrelo, é você? Nossa, você é tão magro que eu quase nem percebi que você estava aí. Você está precisando usar óculos então. O Ian nem é tão magro, assim como você diz. E além disso, ele é muito legal e gentil, bem diferente de você. Ryan, depois a gente se fala sobre o trabalho. Até mais. Do que é que você estava rindo, magrelo? É melhor você tirar esse sorrisinho da cara, senão, eu acabo com você. A Fran só te defendeu porque ela quer que você faça o trabalho para ela. Você não entendeu ainda? Se você está afim dela, pode esquecer. Garotas como a Fran não namoram magrelos fracassados como você. Garotas como a Fran namoram garotos fortes e bonitos como eu. Mas quem foi que disse que você é bonito? Sua mãe. Você está doido, moleque? Perdeu a noção do perigo? Eu vou é dar o fora daqui. Será se a Fran é interesseira mesmo? Será se ela me defendeu só para eu fazer o trabalho de história para ela? Porque ela já disse de novo que não vai poder ir na minha casa fazer o trabalho amanhã. Já é a segunda vez que ela diz que não pode. Oi, Ryan. Oi, Lara. Que confusão foi aquela entre você, a Fran e o Top? O Top veio me zoar de magrelo de novo, mas a Fran me defendeu. Sei. Mas estou achando que a Fran só me defendeu e está sendo legal comigo, só para eu fazer todo o trabalho de história para ela. Duas vezes ela já disse que não pode ir. Estou achando que eu vou acabar fazendo tudo sozinho. Bom, eu acho que ela seria bem capaz de fazer isso mesmo. A Fran nunca vai gostar de mim. Eu sou um magrelo feioso. Eu só queria ser forte e bonito. Primo, você está bem? Oi, Ludmilla. Eu estou bem, sim. Você estava chorando? Não, não. Foi só um cisco que caiu no meu olho. Pode me falar, primo. Você sabe que pode contar comigo sempre. Prima, eu sou muito magro. O pessoal fica me zoando lá na escola. Eu queria ser fortão e bonito também. Já sei. Você quer impressionar uma garota, né? Não, não. Não é isso, não. Sei. Bom, eu sei como você pode fazer para ficar forte. Eu sei de uma receita que eu vi na internet. É um suco que quando você toma, no dia seguinte você já está forte. Você está falando sério? Sim. Ele é tipo uma poção mágica. Deixa você super forte. Mas ela só vai te deixar forte. Agora bonito. Eu já não sei o que você deve fazer. Eu vou pegar os ingredientes para a gente fazer esse suco. Você tem um liquidificador aqui na sua casa? Tenho sim. Então beleza. Hoje você vai tomar essa poção. E amanhã você já vai estar maromba. Oi, primo. Vim ver como você está. O que foi isso? Prima, essa sua poção não deu certo. Eu ainda continuo magrelo. E ainda por cima. Estou soltando muito pum. Acho que devo ter errado nos ingredientes. Mas o pior de tudo é que a minha amiga Fran me ligou e disse que está vindo aqui hoje fazer um trabalho da escola. Nossa, e agora? E agora eu estou ferrado. Eu não posso deixar escapar esses peidos na frente dela. Fique calmo. Eu conheço uma receita de um suco para você parar de peidar. Não, nem pensar. Eu não vou cair nessa de novo. Eu não quero tomar mais nenhuma dessas suas poções. Eu não posso peidar. Eu não posso peidar. Desculpe pelas outras vezes que eu não pude vir aqui para fazer o trabalho. Mas acho que nós vamos conseguir terminar rapidinho hoje, porque eu já fiz uma boa parte do trabalho na minha casa. Sério? Você fez? Sim, está tudo aqui nessa pasta. Então ela não estava se aproveitando de mim para eu fazer o trabalho para ela. Ah, e eu queria te falar que eu te achei muito legal e gentil. Obrigado. Você é amigo da Lara, né? Sim. Ela era a minha melhor amiga e do nada ela virou a cara para mim. Eu queria voltar a falar com ela. Será se você poderia me ajudar a conversar com ela de novo? Ah, não sei. Acho que sim. Sabe, eu queria te perguntar mais uma coisa. Pode falar. Você quer ser o meu namorado? Namorado? Sim. Eu não sabia que você iria querer namorar com uma pessoa como eu. Ué, como assim? Por que eu me acho tão feio e tão magro? Você não é feio e também não é tão magro. Gosto de você, porque você é gentil e legal. E você deve se aceitar como você é. Pois quem gosta da gente de verdade, gosta da gente do jeito que a gente é. Oi, Roberta. Oi, Lívia. O que você quer agora? Oi, Roberta. Não tá me vendo, não? Oi, Bruno. O que foi, Roberta? Parece até que não gostou que viemos falar com você, querida. Sempre quando vocês vêm falar comigo é porque querem alguma coisa. Até que você é esperta. Nós queremos bala. Você trouxe aquelas balas de maçã hoje. Não. Minha mãe tinha comprado um pacote no mercado, mas agora já acabou. E você, Bruno, pegou no meu estojo ontem sem me pedir. Ah, para vai. Vai ficar regulando uma balinha agora? Isso é coisa de pobretona regulada. Eu não sou regulada. Mas é pobretona. Traz para a escola. Bala que sua mãe compra no mercado. Oi, Roberta. Está tudo bem? Esses dois aí estão te enchendo de novo? Já chegou a amiguinha encherida dela. Eu não sou encherida. Vocês é que são encheridos. E você é uma pobretona chata. Amiga, você vai deixar eles falarem assim com você? Vão embora daqui. Deixe a gente em paz. O que está acontecendo aqui? Inspetora Lúcia, que bom que você chegou. O Bruno e a Lívia ficam nos provocando. Isso é mentira. Não estamos fazendo nada. É Dona Lúcia. Não estamos fazendo nada. Ela está dizendo isso só porque não gosta da gente. Isso é mentira. Eles ficam nos provocando sim. Já chega. Eu não quero confusão. E se eu pegar vocês discutindo de novo, vão para a diretoria. Amiga, vamos comprar um geladinho agora, na hora da saída. Não tenho nenhum centavo amiga. Eu tenho dinheiro para comprar um, aí a gente divide. Com certeza o Bruno e a Lívia vão estar lá na doceria. E se eles verem nós dividindo um geladinho, vão ficar zoando a gente. Eu nem ligo para eles. Eu ligo. E eles são os mais populares da escola. Não queria que eles tratassem a gente daquela forma. Eu queria mesmo. É ser muito, mas muito rica. Muito rica mesmo. Nossa, que ventania. Acho que vai chover. Que estranho essa ventania. Mas se você ficasse muito rica, amiga, você ainda seria a minha amiga? Mas é claro, Fernanda, eu sempre serei a sua amiga. Filha, você não vai acreditar. O que, mãe? O que aconteceu? Eu acabo de ganhar 50 milhões na loteria. Estamos milionárias. Uau! De quem é essa Ferrari? É da minha mãe. Até parece. Conta outra. Sua mãe assaltou um banco, é? Não, ela ganhou na loteria. Uau! Nossa, você está falando sério Mas é claro, agora eu sou milionária Nossa amiga, que legal Você está bonitona hoje hein Roberta O que você acha da gente dar uma volta no shopping hoje mais tarde? O que, vocês querem ir comigo hoje no shopping? Sim, mas é claro O que você acha da gente comer uns hambúrgueres e tomar um milkshake? Sim, vamos Minha mãe me deu esse cartão e disse que agora eu posso comprar o que eu quiser Uau, isso é incrível Oi amiga, tá tudo bem? Esses valentões estão te enchendo de novo? Oi Fernanda, não, estamos só conversando Cai fora pobretona Dá licença, por que eu estou falando com a minha amiga? Ela não é mais a sua amiga Agora ela só anda com os populares da escola E você não é popular, você é uma nerd O que? Roberta, nós vamos na cantina e já voltamos Roberta, você pode me explicar o que está acontecendo? Agora eles são meus amigos também Depois de tudo que eles fizeram pra você Você quer ser amiga deles? Ah, e você não vai acreditar amiga O que? O que aconteceu? Minha mãe ganhou na loteria Agora eu sou milionária Sério? Ah, agora eu entendi Por que esses valentões querem ser os seus amigos? Eu vou contar tudo para a inspetora Oi povo Oi amiga, que bom que você chegou Vamos no shopping hoje de novo O que? Você foi no shopping e nem me chamou? Tá doida, é? Você acha que a gente iria andar com uma pobretona como você? Roberta, posso falar com você em particular? Nós já vamos indo então Roberta, até mais tarde Roberta, você ainda não percebeu? Esses valentões só querem ser seus amigos agora Porque você é milionária Eles são interesseiros Você só está falando isso porque você está com inveja Porque agora eu sou popular Não Roberta, não é isso É sim, você quer que eu continue sendo uma nerd igual a você? Me deixem em paz Aí amiga, o lanche estava delicioso Estava mesmo Valeu por pagar tudo Comi até não aguentar mais Nós percebemos Nunca vi alguém aguentar comer nove hambúrgueres Mentirosa Foram só seis E três milkshakes A gente tem que aproveitar Não é todo dia que a gente sai com uma milionária Amiga, o que você acha da gente fazer umas comprinhas agora? Você disse que sua mãe deixa você gastar o quanto quiser É O meu aniversário está chegando Eu queria muito ganhar um presente de aniversário da minha melhor amiga milionária O que você vai querer de presente? O novo iPhone 15 é claro Pra mim pode ser o Playstation 5 Ué, mas é o seu aniversário também O meu já passou Mas eu aceito o presente atrasado mesmo Senhorita, o seu cartão não passou O que, mas por que? Eu não sei Tem outro cartão para pagar os sorvetes Não tenho Acho que você não é tão milionária quanto pensa Tem como algum de vocês pagar os sorvetes? O que? Tá doida? Você acha que nós vamos pagar alguma coisa pra você? Mas eu comprei um monte de coisas para vocês iPhone, Playstation, lanches Comprou porque é boba Nós não vamos te pagar nada Então eu vou chamar o segurança E vocês vão ter que devolver tudo o que eu comprei para vocês Não amiga, a gente tava só brincando Algum problema aqui senhorita? Sim segurança, estamos com um problema Amiga, você tinha razão Eles não eram os meus amigos de verdade Eles eram interesseiros Só estavam se aproveitando de mim Eu disse Bem feito Isso serviu para você aprender Você é a minha única amiga de verdade Me perdoe por tudo o que eu te disse Calma, nesse mês São mais quatro sorteios Que eu vou fazer aqui no canal Para participar você deve ser inscrito no canal Deixar o like no vídeo E colocar o seu nick do Roblox nos comentários Quanto mais vídeos do canal você assistir Deixar o like e comentar Mais chances você terá de ganhar Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante E ela ganhará 300 Robux Então não perca tempo Happy, happy, happy Pc 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 Pc